Fala aí meus brothers, sejam bem-vindos ao canal do Marco! E hoje nós vamos conferir aqui a primeira missão do evento de Natal do D.I.R. Vamos lá, junto do Papai Noel Mercenário, cara! E que loucura, cara! Fomos atacados por motoqueiros de gelo! Confere aí o vídeo, mas antes disso, se inscreve nesse canal ou você vai ser corno hoje mesmo e senta o dedo no like! Vamos lá conferir o evento de Natal que tá muito legal! Ih, acho que vai ser isso aqui, hein? Bora lá! Chegamos a uma residência de madeira, as paredes estão carbonizadas, as vidraças coloridas, quebradas e a porta ornamentada foi derrubada. O que aconteceu aqui? Escremeço só de pinçar! Espero que o Papai Noel tenha conseguido escapar, mas que tipo de bandido do seu mundo faria uma coisa dessas? Não faltam suspeitos, né cara? A gente tá no apocalipse, muito doidão! Porra! Cheio de bandido! Nesse momento, ouvimos o barulho de motores e vemos um pessoal de moto saindo da residência incendiada. Um deles grita... O que vocês querem? Quem comanda as coisas aqui agora somos nós! Onde está o Papai Noel? Papai Noel não existe mais! Saiam daqui! Antes que a gente coloque fogo na barba desse vovô aí também! Uma garrafa voa por trás do homem atingindo minha perna com força! Ei, caralho! Me tirou sangue de vida! Ei! Não me teste! Quem são vocês? Você é burro? Ou só imbecil mesmo? Eu lembrei da música do D.R. Aqui, tá? Cai afora! Ou não! Peles e nikel amam gente estúpida! Então, vocês, seus otários, vão conhecê-lo! Andem! Peguem eles! Aí, não vai me pegar não, cara! Só que eu tô com a armadura polar aqui, mano! E o negócio não tá legal porque eu tô com muita vida! Tinha que abaixar a vida! Bandido de gelo! Uh! Olha a trilha! Caralho! Que trilha legal! Deixa eu aumentar aqui, peraí! Vou aumentar a trilha! Opa! Aumentei demais! Aqui tá perfeito! Mano, a trilhazinha, que legal! O que que eu vou fazer? Bora lá! Metei bala nesse corno! Morreu um! E morreu outro! Bora ver! Eles são tudo dando corpo a corpo! Então a gente pode ficar tranquilo! Encerra! Já extraiu um trouxa! Matamos mais outro! Boa! Vai me pendurar na árvore! Que doideira, cara! Aí! Tá onde eu queria! Agora vai todo mundo se fuder! E aí? O que que vai acontecer? Olha! Morreu mais um! Morreu mais outro! Outro dos dois, né? Morreu outro! E morreram! Ah, moleque! Finalmente matamos quase todos os motoqueiros, cara! Só que sobrou um! O chefe deles! E você não acredita quem é, cara! Ele é nada mais, nada menos que... Não vou contar, cara! Você vai ter que ver o próximo vídeo! E... Mete o dedo no like! Se inscreve nesse canal! Pra você não ser corno! Valeu! E até o próximo vídeo! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?